Atenção atletas de toda a região, vocês que amam a corrida, você está convidado para participar da quinta edição da tradicional corrida da rede feminina de combate ao câncer de pinhalzinho, que acontece no dia 20 de novembro e você vai saber mais informações sobre isso, como se inscrever e como participar no Giro de Notícias de hoje. A tradicional corrida da rede feminina, que já é a quinta edição, ela acontece no dia 20 de novembro, com início às 7 horas da manhã na Praça do Lago. As pessoas interessadas, elas podem se inscrever através do link, que a gente tem um link para as inscrições, daí lá você escolhe a modalidade, coloca a idade, para depois ter a questão da premiação. O percurso, ele é igual aos demais anos, que ele sai da Praça do Lago, ele vai até a MPO, os 10 quilômetros, e os 5 quilômetros ele vai aproximadamente até ali na Campeira do CTG. A expectativa, ela é muito boa, então depois de dois anos parado, ano passado a gente fez também a corrida. A primeira corrida teve 70 participantes e todos os anos ele vem aumentando. E na última corrida ela teve 200 participantes, então assim, todo ano ela vem crescendo e a gente espera que pelo menos umas 230, 250 pessoas compareçam nessa corrida da rede feminina. A rede faz um convite muito especial a todos os corredores profissionais ou não profissionais para que participem dessa corrida. Então nós temos a corrida dos 10 quilômetros, corrida de 5 quilômetros e também para quem não é corredor habitual, também temos a caminhada de 5 quilômetros, que ela é uma caminhada mais para participação. Então quem não é acostumado a correr ou não quer disputar, pode fazer a caminhada também e ajudar a rede feminina nesse grande evento. Se você já procurou, tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários, a hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com oral sim implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso.